E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reality, pessoas bonitas e gostosas do TikTok parte 12 meus amigos Um rápido aviso, antes de começar o vídeo, somos 89 mil inscritos, então muito obrigada Muito obrigada meus amigos A gente tá muito feliz, e outra coisa gente, tem gente levando os vídeos pro coração Esses vídeos aí que a gente tá reagindo do meu milho, levando pro coração Gente, é tudo zoeira cara, leva na zoeira É brincadeira, vocês acham que se as coisas fossem sérias, a gente estaria aqui gravando vídeo todo dia pra vocês A gente já estaria na parte 12 e tudo mais A gente não vai terminar não, meus amigos A gente não vai terminar junto, cara Teve um de vocês que estavam mandando lá que a gente ia terminar, a gente não vai terminar, meus amigos A gente tá nove anos junto, a gente não vai terminar por causa de um vídeo de TikTok Ele só apanha um pouquinho, porque ele adora apanhar de mim, entendeu? Então, eu espero que vocês gostem Vamos usar bastante binóculo agora, meus amigos Vamos ver como vai estar, né? Então, vamos ver, ele gosta de drapear, é isso aí, meus amigos Então, eu espero que vocês gostem E outra coisa, meus amigos, nada... Batei com 89 mil, então nada mais justo Pra comemorar, né? Pra comemorar a parte 12 pra vocês Beleza? Exatamente, com muito tapa de qualidade, meus amigos Então, deixa aqui no likeão pra fortalecer A gente tá fazendo live diariamente, uma e meia da tarde, lá na TUI Verdade A gente tá aqui na descrição Conta com a sua presença, se você conseguir colar por lá, a gente vai ficar muito feliz Verdade, meus amigos Então, se você mais alongado, deixa o like pra fortalecer a gente E ativa o sininho Pra não perder nada que aqui Então, bora mais um vídeo Bora mais um vídeo Quinta-feira passada, o meu canal foi deletado do YouTube Pelo motivo, sabe-se lá porquê E esse vídeo aqui era pra ter saído justamente na quinta-feira passada Só que não saiu, porque o canal foi excluído E eu achei que eu não ia mais conseguir recuperar esse Canation aqui Então eu criei um novo canal E os vídeos que iam sair essa semana eram sobre o novo Canation Só que, como eu já recuperei o meu canal, este canal aqui Os vídeos que eu fiz são inúteis agora, eu não vou mais postar Então, na próxima quinta-feira não vai ter vídeo Só vai ter vídeo na outra segunda-feira Porque, pra quem não sabe, tem vídeo toda segunda e toda quinta-feira aqui no canal Mas nessa quinta-feira que vem não vai ter, pelos motivos que já expliquei Mas, enfim, semana que vem volta tudo normal com vídeo segunda e quinta, tá certo? Beijo no Toba E aí, e aí, e aí, e aí Começamos bem, mano E aí, mano E aí, e aí E aí, e aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai, meu Deus. O quê? Raiva. Não acrescenta nada na vida da pessoa. Aí quando a beleza acabar, vai fazer o quê da vida? Quando a beleza acabar, eles já estão ricos milionários. É, então... Mas a vida é injusta. Mas ela tem um pouco de homofobismo mesmo. Inveja. Mas essas meninas que apareceram no vídeo, além de bonitas, elas dançam pra caramba. Então merecem ser um reconhecimento. Hã? Falei de Vanessa, ela apareceu. E aí? E aí? O que é o diabo? Eu não paro, meu irmão. O que é o diabo? O que é o diabo? Conseguiu. Brasileiro, não desiste. É conseguindo que não desiste. Não. É insistindo que se desiste. É insistindo que se consegue, rapaz. Valeu, sabidão. Sabe tudo. Sim. Que conversa é essa, né? Só não fazia nas outras. Porque em mim... Como é que a mulher acredita no cara? Não, não faço filho não. Não, não é. Então tá certo, toma. Não acreditem nesse tipo de coisa. Então tá certo, toma. Não. Só uma encarcada não engravida. Também não. Qualquer ato de penetração está ao risco de engravidar ou de transmitir doença. Então se cuidem, tá bom? Sempre usem, ó, camisola. Qualquer uma mulher feliz é capaz de dar pro cara. O homem não. O homem, ele como uma mulher é extremamente feliz que se foda. O homem, qual que faz que a mulher é morta? A mulher teve um infarto e morreu e falou, não vou terminar isso aqui. Porque pro homem tudo é rola. Pro homem tudo se resume e rola. Ele não tá nem aí. A mulher chega pra ele e fala assim, eu tô acabada, eu fui demitida, eu tô com braço quebrado, minha mãe morreu, meus filhos tomaram, tomaram bomba no colégio, eu tô desempregado, estou na cartão de crédito, eu tô endividado, ele tem coragem pra plantar o dedo na cara dela e dizer assim, você sabe que você tá precisando, né? É doido de cachorro. Eu não quero. Pro homem tudo é rola. Tudo é rola. Sabe? Eu nem vou me defender porque isso aqui é tudo verdade. Eu não sei porque, a gente só pensa aos adios. Gente, por que? Olha, o pessoal só pensa nisso. Eu não sei porque é só o David. O pessoal só pensa nisso. Você também. Que rico, velho. 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 Não é possível, cara. Caraca, vocês são assim, velho. Esse é o momento certo pra cobrir a mulher no cacete. Nós queremos toda hora. Aí a danada fala assim, Ele demora a me responder, Ele não entra no Whatsapp. Deve tá com outra. Nós tá em outra. Nós tá em outra. Nós tá em outra vez. É do que dá dinheiro. Que eu sei só dar chifre. Que dor de cabeça. Olha. Tu demora com a vaca então. Vaca de cara. Demora com a mimosa. Demora com a mimosa. Caraca. Você é bom, povo. Você é bom, povo. Mulher a gente até vive, mas sem mulher não dá não, parceiro Mulher é um bicho tão bom que tem homem querendo ser Cara de cheiro de mica, cara de cheiro de mica Concordo, concordo Não, concordo não Mas rasgou Homem pão duro Não pode ter mulher bonita Tá duro, vai pegar Cracuda Beijo Minha filha, você vive em que época aí? Porque hoje em dia a mulher moderna, ela trabalha para se sustentar Antigamente, quando as mulheres trabalhavam dentro de casa Aí sim o dinheiro vinha do homem Mas hoje isso não está mais na moda Isso é cafona, não é fashion Se você está pensando em uma pessoa de bancar, vai dar ruim Primeiro porque você vai estar num relacionamento sem amor Depois de um tempo você vai sentir nojo de encostar na pessoa E segundo que com o passar do tempo Você vai envelhecendo, você vai perdendo um pouco da sua beleza E aí vai ser trocado por outra Mais bonita, mais jovem E agora, como é que você vai arrumar outra Se você já não é mais tão bonita E não tem dinheiro Porque dependia do homem Toma, vai arrumar um emprego você Cuide de falar que isso é uma coisa feia Ui, filosofo Valeu, Kralício do Espector Qual que é o problema de vocês, ó Tô respirando A minha cintura é assim O que vocês querem que eu faça? Hein? Eu tô respirando, moça Se eu não tivesse pirando, eu estaria morta Porque vocês veem defeito em tudo nas pessoas, gente Vocês não conseguem Eu achei essa moça parecida com o Thaís Araújo A mulher de Lázaro Ramos Dorme sujo Vai dormir, rapaz Me bate, sabe Dá na minha cara Agora eu fiquei com o menininho Foi lá em casa Eu falei Me bate E o menino falando Que não bati, mulher Que caralho De neco e neco No fubeco É esse que não leva mais porrada Rapaziada Vem pro resto No cara É essa abajaria É o UFC, mano Mas dentro do ringue No abate Mas conhecido como cama Aí a parada é diferente, meu parceiro Ó, cacete Devagar, claro Pra você saber qual é o nível de dor que ela quer Nossa, senhor É o UFC, mano É o UFC, mano É o UFC Não, não, não Joga pra gente, ela falou Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Bendita tuas vozes entre as mulheres Que morena charmosa Meu golpe tá aí, ó Ai, gente, né Eu cairia todo dia Eu cairia todo dia Eu cairia todo dia E tu gostaria de errar todo dia, hein Pichanita Com cerveja Meu Deus, essa menina parece uma amiga minha, velho Sério? Credo, já quero Safado Muito bonita senhorita, viu moça Uma beleza assim, diferente, sei lá Diferente é a facada que tu vai tomar de Andrés Ai, ninguém me diga E é isso, galera Quem gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like Ative o sininho de notification Me segue lá no Instagram E assista meus outros vídeos clicando aí, ó Tchau, até o próximo Caraca, gente Esse foi levinho, né Mano, é, esse foi levinho, meus amigos Tava mais tranquilão, aí, mais vibe Acho que ele falou, mano Vou Vou O TikTok, acho que só mandou uns vídeos pra ele mais tranquilão Mais tranquilinho Também, né, mano Caraca, que notícia triste, né, mano O cara, o YouTube foi, exclui o Tira do ar, né, o canal não fala nada Daí você tem que recuperar, daí fica naquela bad, né Tipo, essa é a maior foto, mano Ainda bem que ele conseguiu recuperar A gente tem um canal que o YouTube tirou do ar E a gente não conseguiu recuperar até hoje Até hoje E não tivemos nenhum feedback do YouTube Nem o retorno, eles não falaram nada Só chegou nos 12k e falou, tchau, vai embora Huggs Huggs, não sei o que Mas, mano, tá da hora, mano Gostei demais O vídeo também tá engraçado Ah, muito bom Aquela parte lá daquela menina lá Gostei, ela é doidona, né Ah, que falou pra bater É, pra bater O cara lá, não sei o que Não bate, não sei o que Ai, fiquei com o menininho Fiquei com o menininho Me bate Me bate Me bate Eu fico imaginando, tipo, mano Deixa eu até tirar aqui Eu fico imaginando ela falando É a cena É a cena É a cena e me bate Não sei o que, moleque Não, eu não bato em mulher Não, não Caraca, mano Minha mãe Minha mãe me ensinou Mas ele vai ficar pensando na mãe Não, mas tipo, mano A cabeça do moleque dele Ah, não, mano Deixa eu ir embora E tal dela Meu Deus do céu Perde até a vontade, né Cara Eu sou uma piada Eu sou uma piada Por que você não bateu no curirinho Caraca, mãe Você é louco, mano Muito bom Você é de sensação, né É, mano Daí é foda A mulher vai, sei lá Mas tem mulher que não gosta também Não, sim Vai de mulher pra mulher É Mas eu tô falando assim Vai de mulher pra mulher Porque ó Essa daí gosta Tá sabendo, né Tem umas que não gostam Tá sabendo, né Como assim Tá sabendo, né Como assim Tá sabendo, né Tá sabendo É, depende da mulher Entendeu É, então É, sério, David Ai, ai É porque que nem aquela música Já tive mulheres De todas as idades Ele acha que é lindo Ele acha que é lindo Eu tô falando dessa música Pra quem é Pra quem se identificar Aí na casa de vocês No apartamento Na rua Antes que vocês estivessem De manhã, de tarde, de noite Ai, gente Comenta o que você achou Espero que vocês tenham gostado Desde que sempre me irrita No sinais dos vídeos Vai tá top, hein É, top demais E se você chegou até aqui Por palmeiras Abraço E no todo esse vídeo Muito Palmeiras Sério, David Você vai ter um palmeiras? Eu não fico falando dos caras Eu ganhei um palmeiras Mas você não sabe Eu, palmeiras Não é nem você Trouxa E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu like Elizabeth McDonnell Não, até o proceder